Temos aí cartazes alusivos à greve dos professores, ao apoio dos estudantes aos profissionais de educação, à greve dos profissionais de educação contra o descaso da atual administração do governo do estado do Rio em relação à educação pública no mesmo. Nosso apoio da TV Cívica à luta dos estudantes e professores pela melhoria do ensino público em nosso estado. E com essas belíssimas imagens da Praça do Zé Garoto desse que nós poderíamos dizer que é o Central Park Gonçalense em termos de área de lazer para o povo equivalente ao mesmo mesmo não tendo as dimensões de exuberância lá do mesmo em Nova York mas que para nós fica assim como um referencial como a principal praça pública e área de lazer público destinada ao lazer da população no município de São Gonçalo inclusive pelo seu grande número de árvores uma área verde de importância, de lazer, nível cultural para o nosso município com essas imagens nós encerramos a nossa transmissão, esse documentário sobre a Praça do Zé Garoto desejando a todos um excelente dia e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir é a TV Cívica transmitindo para todo o Brasil e o mundo via internet o melhor da cultura e entretenimento no município de São Gonçalo e por que não dizer em nosso estado e em nosso país TV Cívica uma emissora a serviço do Brasil a TV Cívica 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 a TV Cívica